Olá, para você que acompanha sempre a TVR aqui pelo Facebook, agora também você acompanha as nossas matérias pelo Instagram, tá? E eu quero agradecer a você que sempre compartilha as nossas matérias, quero agradecer a você que sempre curte e comenta as nossas reportagens. E eu tenho para dizer para você que o jornalismo, ele tem que ser imparcial e por isso, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, nós trazemos para você em tempo real a informação, a informação e prestação de serviço, atendendo a todo o povo que precisa da nossa equipe, estamos à inteira disposição. TVR é a TV que todo mundo vê, acompanhe sempre pelo Facebook e pelo Instagram. Aqui na tela da TVR você fica muito bem informado.